Esta semana, a população de Teresópolis terá a oportunidade de acesso a um projeto que reúne práticas esportivas e experiências interativas em diversas modalidades, promovendo a iniciação ao desporto. Tudo isso é proporcionado pela carreta do E-Museu do Esporte, que tem rodado por várias regiões do Estado e que, a partir desta terça-feira, dia 8 de março, fica estacionada na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, até o dia 13. A carreta abriga, em seu interior, 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições, além de uma plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como surf, skate, tênis, natação, ciclismo, entre outros. Bianca Gama, coordenadora do E-Museu do Esporte, apontou qual é o objetivo do projeto. E aí, o objetivo é fazer com que a gente aproxime um pouco mais esses conteúdos da população. Então, o projeto começou em novembro, vai até março, esse mês, né? São nove cidades no projeto, já Teresópolis é a sétima, começamos hoje aqui no dia 8 e vamos até dia 13, domingo, de 10 às 17 horas. E tudo gratuito pra população, porque como ele é patrocinado pela Enio e Governo do Estado através da Lei de Incentivo, a gente consegue fazer com que todas as pessoas tenham acesso a todos os conteúdos virtuais de graça e também a todas as atividades aqui da carreta. E, assim, é voltado só pra criança ou eu, adulto, por exemplo? Quero experimentar a carreta, tô convidado, é permitido? Como é que é? Olha, eu ouso dizer que você vai adorar, porque, olha, é pra todas as idades, criança, adolescente, pessoas com deficiência, a nossa carreta é totalmente acessível, tanto pra pessoas cadeirantes, quanto também pessoas deficientes visuais, auditivas, porque lá dentro a gente tem libras, lá dentro também a gente tem audiodescrição, né, pros deficientes visuais. Então, a gente teve muito carinho, muito cuidado pra que fosse acessível a todos, todas as idades, terceira idade, jovens, crianças, não temos restrição. Inclusive, as escolas estão convidadas a participarem, então a gente vai estar aqui até domingo, então hoje, a partir de hoje, a gente tem a semana aí pras escolas fazerem um contraturno escolar e trazerem pra cá. A monitora Juliana, professora de Educação Física da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contou pra gente como foi a experiência dos seus alunos. Muito bem, nós estamos aqui agora com a Juliana, que é uma profissional de Educação Física da Secretaria de Esportes do município de Teresópolis, que trouxe uma turma aqui pra experimentar aí essa imersão no esporte aqui no Museu do Esporte. O que você tá achando desse projeto? Tô achando muito legal, eles são, né, é um projeto aqui da cidade, eles nunca tinham participado de coisas assim, eles estão até um pouco meio acanhados, mas, poxa, muito legal, muito legal ter essa iniciativa aqui nessa cidade, coisa que acontece, né, menos, por ser uma cidade menor, mas tô achando bem legal participar, os meus alunos também gostaram bastante de estar aqui participando do projeto. Você é uma esportista e tem a missão, além de esportista, uma monitora, uma professora de Educação Física, tem essa missão de levar o esporte às pessoas que não estão inseridas nesse contexto esportivo. O que você acha que esse projeto pode trazer de benefício pra essas pessoas que estão em casa, no sofá, ali no telefone celular, com aquela preguiça? Eu, na verdade, eu sou esportista desde que eu tinha 10 anos, eu trabalho na área há mais de 15 anos, sou formada em Educação Física pelo esporte, dou aula de vôlei, de futsal, de handball, então eu acho que o esporte, a atividade física, ela é fundamental pra qualquer tipo de, na verdade, nem só as crianças, que é o público que eu trouxe hoje, mas como a gente também trabalha com o idoso, Então, o corpo, hoje em dia, eu acho que corpo são, como diz o ditado, mente são, é fundamental pra qualquer qualidade de vida. Então, Bianca, do lado de fora da carreta, também muitas atividades, né, trazendo as pessoas pro esporte e também aquela questão do esporte adaptado pras pessoas com deficiência, né? Do lado de cá, a gente já tem o badminton, né, que é uma modalidade esportiva que o brasileiro pouco conhece, mas que é olímpica, né? Isso, inclusive, a gente ensina a fazer como fazer a raquete, a peteca e a base dela toda reciclada. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas tenham o estímulo da prática, mas que possam fazer o seu próprio material. Então, lá dentro, ele se inspira com o testemunho e atividade imersiva e aqui é na prática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho